e aí galera diamante craft aqui na hora trazendo para você mais um vídeo e dessa vez um vídeo aqui do rio e rio e drive que rádio rio e drive que rádio olha galera que moto caiu aqui uma toca gente do céu a ronat ronat ct é a ct600 aqui tá monda ct6000 a qual é a referência aí da ronda da ronat comenta aqui tá com a referência da ronat a ronat galera vai ser meu próximo nível próximo objetivo né o próximo objetivo aqui no jogo é a ronat porém galera eu tô no nível 8 então se vocês querem que eu continue aí a fazer vídeo comenta também isso bom não esqueça comenta aí qual o nome da moto ronat ronat nem qual a ronat qual é a referência dele se é cb600 ou é ct600 ou ct6000 comenta aqui embaixo tá bom porque aqui o aplicativo tá me dizendo que é a monda se não fica ronda né que é para não dizer que é a mesma né para não dizer que é da ronda né mas você me diz aí qual é da ronat tá bom galera e se vocês querem que eu continue aí para ter chegar no nível para jogar nossa que moto galera do céu moto que deve voar muito então enquanto isso galera já liberei uma moto aqui né já está liberado uma moto que as moto é pronto essa aqui ó pmv johnny pmv johnny tá bom essa é motoca mas é 25 mil em reais né eu tenho que ter 25 mil reais eu só tenho 15 mil comprei outra coisa sei que eu posso comprar essa moto eu posso comprar mais na outra no próximo como eu não posso comprar essa aqui eu posso comprar essa moto eu posso comprar mas eu vou com a vizinha né uma vizinha aqui é como fosse uma vizinha né o representando uma a espírito é essa espírito é essa então é com ela que eu vou jogar não jogar mas então comenta embaixo deve continuar agora mão dupla nem para dar um arrisco melhor acabei esquecendo qual era os objetivos mas é manobrar manobrar a beleza manobrar vamos lá até 100 segundos bora lá opa a não começou tudo de novo a galera possa que aparece aí é algum anúncio né em vídeo vou tentar não querer eu paro qualquer coisa de uma parada beleza galera eu acho que vai aparecer um anúncio é apareceu um anúncio vamos parar assim como está falando né vamos lá continuar aqui vamos jogar falta poucos poucos segundos é para ter colocado na outra mas é manobrar eu tô com 70 800 segundos deixa eu botar nossa deixa eu botar pra cá nossa não quero assistir vídeo não quero vamos continuar a não apareça por favor deixa eu ativar logo aqui né posso que apareça um sempre tem esse negócio de anúncio já vou pular galera esse muito bom jogo mas porém tem essa essa perca de novo coloquei mão dupla aqui que sim bora e vou dar e vou dar Passa, passa De novo, galera Vou encerrando por aqui, porque aqui tá muito ruim Então, comenta aí se vocês querem Que eu continue a fazer Tá bom? Mais vídeos, então é nóis, galera Falou e tamo junto